Felipe, aqui ó, olha o tamanho da aliancinha fininha, não é ouro, tá? Mas eu queria te mostrar a questão da sensibilidade. Eu vou botar ela em cima daquela plaquinha verde aqui, ó, pra mim não perder ela. O cara quase não enxerga. O que que eu fiz aqui, ó, pra te mostrar? O mesmo lugar, eu liguei a sensibilidade e passei a sensibilidade pro número 10. 10. Ou seja, eu ainda tô dentro do ferro, tá? Mas eu aumentei ela pra, eu tirei até o décimo número do ferro. O que que eu fiz? Aumentei o ganho pra 55, ou seja, a sensibilidade pra 55. O tresold que é aquele barulhinho de fundo pra gente pegar, pra pegar qualquer detalhezinho, eu aumentei pra 2. Não menos 2, 2 positivo. E o que que acontece? Quando eu botei a discriminação em 10, eu posso aumentar a minha sensibilidade, ó. Pode ver que ele não tá... Entende? Ele tá silencioso. Aumentei a minha sensibilidade e meu ganho, só tirando o ferro. Ó, ele deu um toque aqui que foi um... Ó, sinal falso. Porque eu passo em cima e ele não repete, ó. Agora vamos ver a moedinha, a aliança. Bem fininha. Aqui, ó, tô... Tô elevando a bobina. Pode ver que agora, com a bobina mais alta, ele não tá fazendo a leitura correta, ó. Mas ele tá avisando que tem alguma coisa. À medida que eu me aproximo, ele fez a leitura correta. Ó, ele tá fazendo a leitura como em 15, 14, que eu tô bem alto. Eu tô aqui uns 20 centímetros dela. Vamos ver... Eu vou aumentar o ganho aqui só pra... O trisoldo só pra ver aqui o quanto ele vai indicar. Tá vendo? Que ele deu um... Ó. Se tu tivesse de fone de ouvido, tu ia ver um... O zunidinho, quando passa em cima dela. Essa é a função do... Trisoldo.